Léo Pereira descendo aqui Gustavo Henrique Difícil reconhecer com máscara, mas é sempre um gol A gente vai falar aqui com o Rodrigo Muniz Oi Muniz, tudo bom? Boa tarde Eu queria falar com a gente um pouquinho Como é que foi a sua passagem pelo Coritiba O que isso acabou trazendo de bom para você E para o Hugo Moura Que vocês tiveram essa experiência jogando lá Isso foi importante até Essa caminhada de vocês agora Que vocês estão sendo muito bem avaliados E aí Os jogadores, né No time você tem 3 atacantes da seleção brasileira Bruno Není, Gabigol e Pedro Pedro Machuado agora Mas você está jogando, tem 3 atacantes da seleção brasileira E ainda assim tem que se destacar Eu não sei o cara que tem que se destacar O Camigol na última entrevista coletiva depois do jogo Ele falou que ele se sentiu um tiozinho Com a garotada Eu queria que você falasse justamente Quais são os principais Os principais conselhos que vocês recebem Desses jogadores mais rodados Mais bem Quem é o que mais procura você conversar E o que eles passam com vocês Inclusive tem um vindo aqui, o Diego Alves Deve ser um dos que fala mais A gente passa aqui 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 Tem algum que é mais correnteiro Tipo, ó Não faz isso aqui não Dá uma boquinha e tal Eu estou chorando Eu estou chorando Salva depois do live pra mim Eu vou te mandar fome Eu entro no seu instagram e pego o vídeo lá Eu estou fazendo live Eu estou fazendo live Eu pego o nosso instagram Vávios Eu estou fazendo live Eu estou fazendo live Eu estou fazendo live Eu estou fazendo live Ele que agora assumiu o time Que estava sob o comando Do Maurício de Souza É É Jogadores todos pelo visto já passaram Né E E vocês aí vendo a chegada do Flamengo E a entrevista com o Rodrigo Tunis Cruz E o Bruno Um De ed searching A gente sabe que acabou Acabou A gente está usando a消ície A gente não Ah tá Vai ser legal né Deixa eu fazer Um Eu vôo Até vai sacar feliz Bom amigo, deixei lá então, tá com Deus e no trabalho.